Nós poderíamos, porra, arrumar de repente mais uma cadeira Pra uma mulher maravilhosa, porra, que pudesse fazer A gente pudesse criar até um novo programa Sim Um novo programa, né? Sim Poderia se chamar Lua de Mel Lua de Mel? Eu seria a Lua e você seria o Mel Você não gosta, você não pode tomar mel, né, cara? Eu não posso, mas eu tenho outro nome pra você A garganta dela fecha, brother Ah, é? Ah, ele tá falando disso Eu sei, porque eu esqueci É, sabe, é verdade É, bicho Fecha? Eu tenho outro nome, fecha, eu tenho Lua de Mel, sério Mas eu tenho outro nome pra você O apelido dele é abelha Tadinho Eu acho que o nome perfeito pra nós, assim, seria Fala, bonita, inventa o programa agora Menage à Trois Oh, isso é legal, hein? Vamos, já, vamos, já esquece o papagai Papagai Falante Papagai Falante, por que que a gente tá fazendo isso aí? O que que nós estamos fazendo aqui, papagai Falante? Já caiu Uma mulher me fala, porra, nós temos que fazer um programa homenagem à Trois Oh, Luiz França Não, meu amor Fala alguma coisa, filho Não, vou falar, me fala sobre o episódio Fala alguma coisa Você sorri Só pra mudar Tu fica mudo, meu irmão Eu tô hipnotizado Eu não tô conseguindo conduzir a entrevista agora Ela me olha com o seu olhar e fala Homenagem à Trois E eu fico aqui barado Nossa, você trava, mano Eu travo, eu travo, meu irmão Não sei o que eu falo Não sei o que eu digo Me fala Me fala Me presta atenção que eu vou falar pra você Fiquei até mudo, porra Fiquei até mudo Me fala sobre o episódio Puta que pariu Não dá não, bro Não, não dá Parar com isso, hein, bicho